Sim, sucesso de vendas da primeira fase! Apartamentos de 51 a 68 metros quadrados, com 2 e 3 dormitórios com suíte. Uma experiência fantástica de morar em um clube na região sul de Rio Preto, com preços de parcelas que cabem no seu bolso sem complicações. A Tarraf vai antecipar a segunda fase do empreendimento para realizar mais sonhos. Você também pode embarcar nesse sucesso na Alvivendas. A Tarraf vai antecipar a segunda fase.